Vem cá, vem. Anda, me beija. Que que foi? Não vai me beijar? Seu marido. Marido? Meu marido tá ocupado. Tá dançando. Feliz Ano Novo. Se não gostar, pode trocar. Me diz o que aconteceu. O que sempre acontece. Na cama ele diz que tá com dor nas costas, mas assim que coloca os olhos numa garota, parece um moleque. Queria bater nele e humilhar ele na frente dos outros. Pois então não seria melhor se divorciar? Fulia não ia aguentar isso. Seria ela ou... Eu posso te pedir uma coisa, por favor? Fica só comigo. Eu banco você. Tchau. Tchau.